Música 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 Cadê o Therese? Ô Therese, cheguei de seu carro já, vai sentar com pressa? Pô, Frank, até que enfim, cara. A Luana tava doida. Nossa, velho. Sobe lá, rapidão. Bom, Terço, eu vou levar o Algar aí, senão o almoço não sai. Beleza? Rapidão. Vou levar o Algar aí, Terço, mas senão o almoço não sai, cara. Luana, cheguei com o gás, hein? Beleza? Vou instalar aqui. Beleza. Pô, Frank, deixa aqui eu... Dá outra vez lá. Dá outra vez lá, eu falei pra você aqui. Bom, eu fui lá buscar lá e ouviu. Isso aqui eu não aguentei. Vazio tá ali, ó. Vazio eu aguento. Ah, não. Vazio eu aguento. Ah, Frank, pega o C mesmo, esse trem. Nem o vazio eu não aguento. Se pudesse eu jogava ele embaixo, só pra não vencer com ele. Que é pesado, velho. É vazio e pesado. Sai, Ronan. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, segunda parte do gás. Gás de prata tá aí, ó. Precisando de gás, é só chamar lá. De domingo, domingo com vocês. O Lan House Alvorada tá aqui também. Se inscreve no canal aí, ó, pra ficar por dentro das novidades. Clica no sininho. Dá aquele joinha. Valeu, Alvorada! Tchau! Tchau! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.